Deixa eu entender aí a história da praça. Ela começa com o Praça da Alegria em 55. Isso. Aí ela... Aí vai pra Record. Ela começa onde? Começa na TV Paulista. TV Paulista. Que hoje é TV Globo. Ah, tá. Vai pra Record. Vai em 1960. Ela vai pra Record. Fica uns 10, 11 anos na Record. Sucesso. Sucesso. Absurdo. Sucesso. Muito mesmo. Mas o grande sucesso foi no Rio de Janeiro. É. Que a gente fazia na TV Rio. Foi realmente uma coisa incalculável. Mas isso em 56, 57. Você entra na praça quando? Quando entrou, desde o primeiro programa. Desde o primeiro. Ah, o seu pai, ele fez um pouco tempo, então? Não, ele fez 14 anos atrás. 14 anos. Depois ele morreu. Um ano depois da morte dele, eu fui morar no Rio. Por causa daquele negócio que eu falei, que os amigos sumiam. Então, vou ficar com a minha família que morreu no Rio. Embora tivesse bronca. Mas quase todos já tinham morrido. Só estavam os primos. Agora dá pra ir. Dá pra ir. Não, eu fui morar. E quando fez um ano da morte do meu pai, eu fui falar com o Boni. Dizendo, Boni, não dá pra você fazer uma missa aí? Botar no Jornal Nacional? Só pra dizer que é onde? Dizendo, não. O Nópolis era muito alegre. O teu pai era muito alegre. Vai na casa. Era uma quarta-feira. Vai na casa do Chico. Que hoje é dia que eles fazem reunião de produção lá. E vê se o Chico, ele fazia o Chico City. Sucesso. Vê se o Chico te dá um bloco pra fazer a praça. Dentro do Chico City? Dentro do Chico City. É o meu telefone. Ah, tá. Deixa ele tocar. A minha mulher que não sabia se tá acontecendo. Eu só tô bem. Quer atender? Não, não, não. Não, mas ele pode atender e falar que tá aqui. Atende, por favor. Pode ir, tranquilo. Aqui na live já aconteceu. O Marcelo Tasso também, a mulher dele ligou, ele atendeu ao vivo. Falei, tô aqui ainda. Naquela época, porque ele não tava bem, ela tava assustada. Ah, tá. Mas depois vocês editam, né? Não, é ao vivo. Ah, é ao vivo. Mas aqui é uma conversa relaxa. Nossa senhora. Acontece de tudo aqui. Bom, aí... Aí, 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 olha a cabeça falha. Ah! Não, a gente tá falando da sua entrada. Não, não. Aí você vai lá pro Rio. Ah, eu vou ao Rio e vou na casa do Chico. Tá. Que eles estavam fazendo o Chico City. Fazendo o Chico City. A gente foi, o Chico... A gente era... Só tinha amigo lá, o Manga, o Chico. Sim. Manga dirigiu o programa dele. Fazer um bloco. O Chico falou, não, aqui é um bloco. Fazer um programa inteiro. O quê? Fazer um programa inteiro. Vai ser a praça. Era a semana do carnaval. Ele falou, vai pra São Paulo. Tudo certo aí? Vai pra São Paulo. E na quarta-feira, que seria quarta-feira de cinza, você me traz um programa pronto. O... O Chico falou. Você escreveu inteiro? É. Não, mas eu tinha... Eu tinha... Malas da praça. Ah, tá. E material... Eu passei o carnaval... Carimpando. Carimpando coisa. Porque meu pai nunca me deixou escrever a praça. Ninguém escrevia. Só ele. Só ele. Um dia só que eu escrevia. Hã? Você pedia? Ele não deixava eu pedir. Nem pedi, você não teria coragem. Ninguém botava a mão no programa dele. Era a joia dele. Era a joia dele. Bom, levei o programa. O programa foi pro ar. Com que personagens? Hã? Não. Pegamos todos os personagens da praça. Sei. O Chico Anísio ia ficar citado no banco. Tá. Então, eu fui ao Rio. Acertamos tudo. E eu falei... Chico, eu fazia com o meu pai. Ele falou... Onde é que você entra nisso? Ele disse... Olha, eu fazia com o meu pai um quadro que é o seguinte. Eu falando mal do meu pai e ele falando mal do filho dele. A graça estava sabendo que nós dois éramos pai e filho. Ah, então eu vou fazer isso. Você entra falando mal do Chico e entra falando mal do Casalberto. Tá. Tá bom. Pegou o avião. Não tinha celular. É, telefone fixo. Telefone. Quando eu estou no avião, eu falei... Peraí, se o público não assistia o Carlos Alberto falando mal do pai dele? Não tem essa referência. Vão achar que eu estou agredindo o Chico. Não vão entender a brincadeira. É verdade. Vai parecer só ofensa. Aí o avião pousou. Quando chegou em Congonha, a primeira coisa que eu liguei é pra ele. Chico, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Ah, você tem razão. Você quer fazer o quê? Ele disse... Olha, o sonho do meu pai era ter um neto trabalhando na praça. E eu tenho um filho, ele tinha acho que uns 14, 15 anos. Ou menos, um pouco menos. Vamos fazer uma coisa. Você fica sentado, você faz a praça. Quando estiver acabando, eu entro. E digo assim... O senhor me dá o jornal que esse banco é meu. E você sai. Entra o meu filho, senta. E vai dizer... O meu pai... Aí faz aqui. E entra a mesma praça, o mesmo banco. Foi uma choradeira. E o doutor Roberto Marinho assistiu o programa. Na semana seguinte, eu cheguei pra fazer os Trapalhões. Tinha ordem pra falar... Ah, você escrevia os Trapalhões nessa época? É, escrevi e era com o diretor dos Trapalhões. Tinha um recado pra falar... Ah, é tanta coisa, Aline. Meu Deus do céu, olha. Tinha duas horas falando. É, e cada prago eu quero saber a história do Trapalhões. Mas tudo bem, vamos lá. Nós fomos... Eu fui falar com ele. Olha, o doutor Roberto quer esse programa. Falei, como quer? Não, ele quer estrear esse mês. Vai pra São Paulo e reúne o que você estiver lá. E começa a gravar já o mês que vem. Caramba! Assim? De cara. Então, eu fiz uma mescla do pessoal do Rio com o pessoal do São Paulo. E isso me criou um problema enorme. Por quê? De gasto ou não? Não, de sensibilidade. Por quê? Porque só podia fazer 45 minutos de programa. Ah, você tinha que escolher. Um ou outro. Então, por exemplo, vários... O Chocolate, que era muito meu amigo, e deixou de falar comigo. Outros lá no Rio também passavam por mim e não comentavam e se sentiram injustiçados. Mas você tinha que escolher. Você não pode botar um submarino dentro de uma piscina. É, não cabe todo mundo. E você teve que largar os Trapalhões ou você tocou tudo? Não, fiquei com os dois. Agora, a minha tristeza, que quando eu fui entregar o programa, que seria, vamos dizer, o primeiro... Sim. O primeiro mesmo? O de estreia. O de estreia. Eu me coloquei. Eu entreguei o texto para a produção, que era o Mário Lúcio Vargas, que era o diretor. Com você sentado na prática. Eu sentado no banco. Aí o Boni disse, não, você não. Nem você, nem o Chico. Ué? Tem que ser alguém totalmente diferente do teu pai. Falei, mano, Boni, por que não eu? Porque se você der certo, o sucesso vai ser do teu pai. Se der errado, teu pai era bom, você é ruim. Acaba a tua carreira. Porque eu tinha menos de 50 anos. Eu tinha 42 anos. Não tinha idade mesmo. E aí fizeram o Miele. O Miele começou, então... O Miele começou a fazer na praça. Nossa. No Rio, da Globo. Sei. Só que a Globo não engolia a praça, né? Por quê? Porque era um programa popular. Ah, eles queriam uma coisa mais elitista? É. Mas deu certo logo no começo. De bop e tudo mais. Deu certo, mas assim que puderam, eles tiraram. Mas era um preconceito. Durou um ano e pouco. Era um preconceito. Preconceito. De um núcleo do interno. Preconceito de colegas de novelas. Não vou fazer aquilo. Caramba. Naquela época já tinha isso? De ser uma coisa menor? Tinha uma novela chamada Espelho. Não sei. Acho que é Espelho. Não sei lá o que. Espelho, Espelho Meu. Dá uma olhada no Google. É, eu gostei de Espelho. Sei. Que o Lima Duarte fazia o papel de um palhaço fracassado. E a Regina Cazé era a filha que estava em ascensão. Sim. O último capítulo... Ah, aí... No último capítulo da novela, eu tinha que entrar. E houve uma pressão. Ah, não vai entrar. O Lima não. O Lima entrou. Ela não queria entrar. Nossa. Pra fazer o... Até hoje eu não sei, porque eu era amicíssimo do pai dela. É, então. Que estranho. Uma vez ela fez um comentário quando eu já estava fazendo a praça aqui em São Paulo e eu ganhava do programa dela. E ela falou o quê? E ela disse, pô, perder é bom. Agora perder... Chato é perder pra praça. Caramba. Eu não entendo isso. Eu não entendo esse tipo de preconceito. Eu nunca falei nada. Porque eu quero que ela seja feliz. Nada contra ela. Pelo contrário. Uma tremenda de uma atriz. Eu era muito amigo do pai dela. Mas tinha preconceito. É o mesmo preconceito de hoje. Até hoje tem. Você falar de criado mudo. É. É o mesmo preconceito. Mas a Globo, então, para com a praça, mesmo ela sendo um sucesso. Porque estavam esperando alguma coisa. Até que surgiu um programa americano que eles quiseram colocar no lugar da praça. Que era o extraterrestre. Não, foi um fracasso. Ah, nem lembro. Não, não. Foi horrível. Era o Golias, que era o extraterrestre, que chegava aqui na Terra e não sabia nada. Entendi. Não sabia o que era homem, o que era mulher. Ele tinha truques. Por exemplo, ele ia beber água, ele botava o dedo aqui, o copo esvaziava. Ah, tá. Só que aquilo durou dois meses. Deixou de ter graça. Não era preparado para o mundo aqui. Então acabou a praça e acabou aquele programa.